Toda vez que eu vou sentar pra estudar, eu entro no YouTube, pesquiso minha playlist de lo-fi favorita com barulho de chuva ou aquelas batidas calmas e entro na minha zona de foco. Mas depois de fazer isso várias vezes, eu me peguei pensando, será que isso realmente faz sentido? Ou seja, será que lo-fi pode de fato melhorar o meu foco? Vamos começar explicando pra aqueles que não conhecem o lo-fi o que isso significa. O termo vem do inglês low fidelity, ou seja, baixa fidelidade. Muitas vezes esse tipo de música recorre a truques que deixam a música um pouco mais interessante, como o uso de gravadores de fita cassete, alguns instrumentos musicais às vezes desafinados ou como se fossem tocados de vitrolas antigas, e alguns geradores de efeitos chiados que fazem com que você tenha aquela sensação de uma má qualidade. Mais ou menos desse jeito aqui. Existem inúmeros estilos diferentes de lo-fi, mas a ideia por trás do sucesso que eles vêm fazendo nos últimos anos está na motivação do porquê as pessoas escutam esse estilo de música. A maioria das pessoas que escutam lo-fi quer, na verdade, ou relaxar ou focar pra poder estudar ou fazer algum trabalho um pouco difícil. O que eu acho massa de perceber é que até mesmo alguns escritores famosos como Stephen King, o autor de O Iluminado e Carrie, bem como o escritor Gabriel Garcia Marques, o autor de 100 Anos de Solidão, já deram entrevista falando que eles utilizam músicas como Metallica, Judas Priest e Beatles pra poder entrar no foco e em concentração. Mas aparentemente não são só eles que utilizam esse tipo de recurso musical pra poder entrar num estado de foco. Na verdade, muitas pessoas têm utilizado playlists diferentes de produtividade que supostamente vão auxiliar elas a ter mais foco na hora da tarefa. Nas minhas pesquisas eu até encontrei um site onde supostamente existem músicas lo-fi especialmente desenhadas pra melhorar o seu foco durante o estudo ou seu momento de trabalho. Isso tudo me deixa bastante intrigado porque eu geralmente gosto de entender por que eu tenho um hábito específico e se esse hábito faz sentido pro que eu quero fazer, que no caso é ter um pouco mais de concentração na hora de estudar. E justamente por conta disso, eu comecei a pesquisar na literatura se existem evidências científicas da modulação da nossa concentração pelas músicas. Obviamente, pra começar, eu precisei entender como que a música altera o nosso cérebro, ou melhor, como o nosso cérebro processa a música. Como qualquer som, a música é primeiramente processada no que chamamos de via auditiva ascendente, que vai desde a cóclea até o córtex auditivo primário. Esse processamento nos diz respeito tanto às qualidades físicas do som, tipo volume, altura, tonalidade, como também o processamento de o que esse som significa, se é uma música, se é uma pessoa falando ou coisas do tipo. Mas para além disso, o córtex auditivo faz conexão com duas outras áreas muito importantes do cérebro, que são o córtex pré-frontal e o sistema límbico. Eu já falei inúmeras vezes sobre essas duas áreas, mas essencialmente, enquanto o córtex pré-frontal é bastante importante para o controle inibitório e para a nossa memória de trabalho, o sistema límbico é o centro de processamento emocional do nosso cérebro. Onde eu quero chegar com isso é que a música, assim como a linguagem em si, tem a capacidade de modular as nossas respostas emocionais. E com certeza você já deve ter visto isso, porque tem músicas que nos deixam mais animados e músicas que nos deixam mais triste. E isso, essencialmente, está relacionado ali com a atividade do córtex auditivo sobre o sistema límbico. E isso aqui já me chama bastante atenção, porque se a música tem essa capacidade de modular nossas emoções e modular a atividade do córtex pré-frontal, talvez ela tenha a capacidade de alterar a nossa concentração e melhorar a nossa capacidade de estudar ou fazer alguma tarefa um pouco mais difícil. Pois bem, fui procurando sobre isso que eu encontrei esse artigo publicado no ano passado, onde os pesquisadores analisaram o efeito de diferentes músicas em volume ambiente sobre tarefas que exigem o foco e a manutenção da atenção. De forma simples, eles pegaram 40 estudantes que variavam de idade entre 19 a 32 anos e pediram para eles fazerem playlists de músicas que eles gostam de ouvir no dia a dia que tivessem cerca de 30 minutos. Após isso, eles foram testados com uma modificação de um teste chamado Teste de Vigilância Psicomotora, onde eles são colocados para responder rapidamente a uma certa alteração numa tela de computador e aí eles precisam clicar com o mouse toda vez que ocorre essa alteração. Os pesquisadores fazem esse teste em blocos diferentes e a cada passagem de bloco, os participantes precisavam responder se eles estavam sentindo que estavam perdidos no seu próprio pensamento ou se eles estavam focados ali na tarefa ou se eles ainda estavam perdidos com distrações exteriores, tipo algum estímulo do ambiente que estava fazendo com que eles não estivessem focados. Os pesquisadores encontraram que a música ambiente, principalmente aquela do qual você gosta, poderia ter a capacidade de melhorar o foco e atenção nessa tarefa específica que eles analisaram. Porém, eles ressaltam que isso só acontecia em tarefas que exigiam uma atenção sustentada muito baixa, o que eles colocavam como uma tarefa que fosse um pouco mais simples, que era o caso daquele teste de vigilância psicomotora. Mas de forma interessante, outro estudo onde se avaliou a influência da música no foco e atenção durante uma caminhada, bem como na sensação de esforço, demonstrou que possivelmente a música consegue diminuir essa sensação de esforço por tirar o foco do cansaço do exercício. Infelizmente, eu não achei nenhum estudo que demonstrasse a capacidade de músicas ambientes, principalmente músicas do estilo lo-fi, de melhorar a nossa capacidade de foco em tarefas complexas como estudar ou trabalhar na análise de dados, por exemplo. Mas então o que a gente pode afirmar até então sobre essa relação de música para estudar e a concentração? Bem, podemos dizer que com certeza temos algumas evidências mostrando que a música tem algum impacto sobre a nossa atenção e o nosso foco e sobre a nossa percepção de esforço durante a realização de algum tipo de tarefa. Mas ainda não sabemos o tamanho desse efeito e nem se ele de fato é positivo ou negativo, uma vez que existem outros estudos demonstrando que a música pode sim atuar como uma coisa que vai tirar a sua atenção porque o seu cérebro vai estar processando aquele estímulo ao invés de focar a sua atenção sobre a tarefa. O argumento dos pesquisadores que imaginam que a música tenha a capacidade de tirar o foco se baseia na capacidade limitada da nossa memória de trabalho organizada ali pelo córtex pré-frontal de lidar com vários estímulos diferentes. Então a hipótese para eles é que a música iria acabar ocupando o espaço do nosso foco fazendo com que não haja mais espaço disponível para a hora de você estudar. Ou seja, a gente não pode afirmar, pelo menos não ainda, que essas playlists de produtividade de fato façam algum sentido para a construção de um foco ou para a melhoria da atenção durante o momento de estudo. Mas uma coisa que não saiu da minha cabeça é sobre a capacidade da música de alterar o nosso estado emocional, o que possivelmente poderia ser importante para a análise do foco. Eu não encontrei estudos que avaliassem isso, mas eu imagino que um dos possíveis mecanismos que poderiam explicar essa possível capacidade do lo-fi de melhorar o nosso foco é a capacidade dele de deixar a gente um pouco mais relaxado. Porque quando você vai estudar, muitas vezes você pode estar muito animado ou um pouco ansioso, ou enfim, não necessariamente no mood correto necessário para manter o seu foco. E essa música de fundo pode nos dar uma sensação de calmaria, que é muito importante para manter o foco. Eu mesmo posso dizer que uma das coisas que eu mais gosto da utilização do lo-fi é justamente para poder me manter focado, porque ela me deixa mais relaxado. Mas eu realmente não sei se isso faz sentido e a gente precisa de estudos para avaliar isso. O que vocês acham dessa ideia? Comenta aqui embaixo, por favor, se vocês utilizam o lo-fi e se vocês acham que possivelmente esse lo-fi pode melhorar a sua concentração. E se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo e se inscrever caso não sejam inscritos ainda. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais! E se inscrever caso não se inscrever caso não se inscrever caso não se inscrever.